No vídeo de hoje eu vou sortear pra vocês essa M4 CyberSecret StatTrak que tá aparecendo Ela já tá desbloqueada no meu inventário, é só você deixar um comentário aí embaixo E 48 horas após eu postar esse vídeo, eu vou fixar um comentário aleatório E vou dar de graça essa skin pro vencedor Muito obrigado por assistir os meus vídeos aqui no canal, tamo junto, vamo que vamo E aí galera, beleza? Tô de volta aqui pra vocês aqui no Keydrop E vamo ver se dessa vez eu vou me dar bem ou se eu vou me dar mal Da última vez que eu vim aqui nesse site eu tomei o prejuízo, mano Tomei uma ré gigantesca, perdi tudo o que eu tinha Hoje eu vou tentar recuperar e geralmente que eu venho aqui nesse site eu ganho dinheiro, tá? Geralmente eu ganho pouco ou muito dinheiro de vez em quando, né? E tipo assim, meu segredo é sempre usar aqui esses negócios de evento, tá? Esses bônus que dá pra gente ganhar com evento pra conseguir lucrar algumas skinzinhas grátis Comprando geralmente aqui a caixa mais cara, né? Que já vai me dar provavelmente alguns bônus Eu já vou começar aqui logo com 5 caixas Mano, pra gente ver logo se vai dar bom ou não Investi 100 dólares aqui nessas caixas Pegamos 90, tá? Já sei aqui que essa primeira caixa tá complicada Antes de mais nada, eu queria mostrar aqui pra vocês Nosso inventário, a gente pode abrir sempre caixas grátis, tá? Então venham aqui, mano Abra essa caixa de graça que vale muito a pena Na hora de você adicionar fundos aqui no site Você pode inclusive colocar o meu código, tá? Pra ganhar bônus Então se você colocar aqui o código promocional, tá? Login, você já vai obter aí um bônus na hora de depositar Aqui no site você pode depositar com vários métodos diferentes, tá? Paypal, cartão de crédito, criptomoedas, G2A, skins de CS E agora como tá rolando um evento Toda vez que você deposita, você acaba ganhando aí bônus de graça Pra depois gastar aqui no evento Esse evento tá rolando aí no evento de Páscoa, tá? Vamos ver se a gente junta alguns ovos de Páscoa aí Pra depois a gente trocar por skins grátis E no Keydrop ainda tem a área do ouro, tá? Que você vai acumulando aqui ouro E pode depois gastar algumas caixas aqui Por exemplo, pra abrir duas dessa caixa aqui Eu vou gastar 12 mil de ouro, tá? Das moedas de ouro aí que eu fui acumulando Vamos ver o que eu vou ganhar aqui de graça Apenas aí acumulando essas moedas de ouro Dos skins que me deram 5 dólares Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa caixa de 10 dólares Vamos abrir aqui de 5 em 5 Cada abertura aí 50 dólares E vamos ver se a gente vai dar uma sorte aí De multiplicar um pouco o nosso investimento Depois a gente vai pro upgrade Tentar pegar aí algumas facas maneiras Mais 50 dólar As duas caixas aí que eu abri até agora Tanto de 10 dólares quanto de 20 dólares Não se mostrando muito lucrativas não Ó, agora deu bom Colocamos 50 dólares e voltou 80 Eu vou testar mais uma vez aqui Essa caixa de 20 dólares cada uma Pode vir aqui até a Alp Prince Faca, tal, algumas coisas interessantes Mas se ela não mostrar um lucro aí pra gente Eu não vou abrir de novo não Tá, última chance 100 dólares cada vez que a gente clica aqui nesse botão, mano É mais de 560 reais Não tá dando certo Vou manter aqui nessa outra caixa, tá Cada clique é 50 dólares Dessa vez foram 53 Tá dando melhor Tá dando mais lucro do que a outra, né Que tava dando prejuízo Então, vou colchonar essa aqui Pegar uma porrada de skins Pra gente fazer o upgrade Vamos ver se a gente cai alguma coisa boa aqui pelo menos Vamos buscar alguma coisa boa aqui pelo menos pra gente, tá 60 dólares Pô, podia cair a skin mais top aqui Qual que é? Uma skin de 200 dólares, por exemplo Já peguei uma porrada de skin E agora eu vou fazer aquela famosa estratégia De juntar aqui algumas skins no upgrade Tentar pegar facas Eu acho que é interessante aqui a gente brincar com 40%, 30% de chance Tentar fazer um lucro aí com as skins que a gente pegou Primeiro upgrade já deu certo, beleza Vamos repetir isso daqui, cara É sempre uma tática boa, tá ligado? A gente pega aqui as skins baratinhas E joga no upgrade Tentando um número bom aí Dessa vez eu vou tentar com uma chance mais riscada ainda 33%, mano Será que vai vir? Não vem, beleza Não é sempre que a gente acerta, tá ligado? Mas eu acho que esse número aqui 40% tava dando certo Vamos ver de novo se ele chega Começou a dar errado, cara Bom, pra gente ter uma chance um pouco maior aqui, pessoal Aumentei pra 56% o upgrade, velho Pra pegar essa Flipknife Lore Só precisa parar dentro do círculo Mano, deu certinho Caraca, quase que deu errado, velho Bom, eu acho que meia bem tava dando boa Assim, tipo, 50% de chance Acho que dá certo, tá ligado? Posso até aumentar o boqueio aqui pra uns 60% Se for o caso Mas não é o caso Vamos com 51% de chance, meus amigos Ah, não, velho Ah, não, mano Cara, as mais fáceis parece que eu erro Aí não é possível, mano Mano, se eu tô pensando em meter o louco aqui, velho Eu tenho 566 reais em skins Eu já poderia tentar pegar aqui uma skin de 1.200 dólares 1.500 dólares Tipo assim, no tudo ou nada Tá ligado? Upgrade é louco por causa disso, cara É alto risco, alta recompensa Eu vou pegar esses 200 dólares em skins que eu tenho aqui E vou jogar nessa cara em beat doper com 37% de chance Se não der certo, eu vou tentar de novo Bora nessa comigo, mano 37% de chance Acredita Não deu certo, mano Meu Deus, velho É muito difícil, cara É muito difícil essas chances, mano Mano, eu tô lascado Eu falei que eu vou fazer isso? Vou fazer, mano De novo Só 32% de chance Ah, não, mano Tá de sacanagem, velho É o que eu falei que eu ia fazer, velho Não, mano Mano Não, não é possível Não, dá um zoom aqui Não é possível Olha distan... Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Já dá uma bicuda no computador, cara Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no último vídeo No fim A minha lição de moral é Aposta em safe Vamos com cuidado, tá? Cuidado, mano Cuidado Eu ganhei aqui vários ovos de Páscoa E eu posso pegar algumas skins aqui de graça Não vai me fazer ficar muito mais feliz Mas tudo bem, tá ligado? E vou mostrar aqui pra vocês também Na fábrica A gente pode colocar aqui Uma quantidade de ovos E a gente pode fabricar uma skin de graça Aqui Ganhar pro nosso inventário E vamos vir ali, né? Porque eu perdi tudo Então, pelo menos, ó Cinco dólares eu ganhei No meu inventário Que eu posso ver esses itens que eu obtí Deu oito dólares de graça Só aí com esses ovos de Páscoa Que eu acabei ganhando Pô, pelo menos isso daqui, tá ligado? Eu vou coletar eles aí Pro meu inventário E vou fazer um sorteio pra vocês Ao longo do tempo Eu vou soltando aí Nos meus vídeos Esses sorteiozinhos Beleza? Participem do sorteio do vídeo De hoje Tá rolando aí Dessa M4 Que tá aparecendo aí Na tela pra vocês É uma M4 Cyber Security Stat Track Espero que vocês curtam aí Essa skin de M4 Eu achei ela bem legal Desde o momento que ela foi lançada, tá? E daqui 48 horas Eu vou fixar um comentário aleatório Aí embaixo nesse vídeo E vou mandar essa skin de graça Pra vocês Já tá desbloqueada no inventário Não esquece de deixar um like Antes de ir embora desse vídeo Deixa um comentário aí embaixo pra mim Um junto Um abraço E falou